Música Desde o dia 8 de abril, a Câmara de Vereadores retornou com as suas atividades presenciais. No entanto, o Legislativo está trabalhando com algumas medidas restritivas no combate ao Covid-19. Aqui na Câmara de Vereadores, diversas ações estão sendo programadas e já realizadas para trabalhar neste combate. Eu converso com o secretário-geral da Casa Legislativa, doutor Antônio Carneiro. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Quais são as atividades que estão sendo realizadas no combate ao Covid-19 aqui na Câmara de Vereadores? Nós adquirimos, então, produtos que são destinados à prevenção e também a evitar possível contaminação na casa. Então, em função disso, nós compramos tópens, álcool gel, álcool líquido, tapetes sanitizantes e os procedimentos borrifadores também. A gente distribuiu pela casa e a gente também adota medidas restritivas na circulação de pessoas na medida de evitar possível contaminação e outros casos na casa. Essas medidas a gente está falando sobre a entrada de pessoas que é limitada, mas também é feita a verificação da temperatura, não é mesmo? Exato. A nossa recepção, ela controla o número de pessoas que circulam dentro da casa, então há uma limitação de pessoas de forma concomitante dentro da casa. E essas pessoas, quando entram, quando elas ingressam, elas já têm um totem à disposição na entrada, onde elas se utilizam do álcool para a desinfecção. E a medida de temperatura de cada pessoa que entra, havendo alguma alteração, alguma situação que gere algum tipo de desconfiança, de algum caso, as pessoas que estão na recepção já acionam e indicam as medidas necessárias. Secretário, nas terças e quintas nós temos as sessões plenárias, que acontecem sempre às 15 horas aqui na Câmara. Os vereadores, então, retornam ao local onde sempre aconteceu a sessão. Algumas atividades e medidas também são feitas durante a sessão. Eu queria que você trouxesse para nós, explicasse um pouco sobre essas medidas preventivas ao Covid-19. Bem, essas medidas que a gente adota de forma sistemática na casa, elas são aplicáveis também no dia da sessão. Então, com algumas alterações, porque com a resolução que vigora, a casa, a sessão, ela não recebe punha. E a circulação de pessoas ali também, ela é inestrita. Então, o que nós estamos fazendo é a distribuição nas mesas de borrifadores de álcool. Existem tótens também na entrada, em cada entrada do plenário. Cada vereador tem nas suas mesas um borrifador de álcool. E, além disso, em função da restrição, circulação de pessoas, só um assessor por vereador quando este está atuando. Quando ele está trabalhando a fim de registrar as suas atividades no momento da sessão. Lembrando que, durante a sessão plenária, os vereadores também utilizam a tribuna. E na tribuna também temos uma pessoa responsável, um funcionário, para fazer a limpeza no intervalo de cada vereador durante o seu período de fala. Exato. Cada vez que o vereador ocupa a tribuna, tem uma funcionária que faz a limpeza com álcool do microfone, da bancada. Da mesma forma, acontecendo nos outros equipamentos que são utilizados, eventualmente, pelos vereadores durante as sessões. Tem uma funcionária que fica à disposição e, eventualmente, outra circula. Esse período em que a gente está vivendo, que é o período pandêmico, muitas medidas estão sendo feitas aqui. Inclusive, os nossos horários de expediente. Eu queria que o senhor finalizasse destacando esses horários e informando as pessoas sobre o horário da Câmara de Vereadores. Bem, a Câmara de Vereadores está funcionando entre 7h30 e 1h30 da tarde. Esse é o horário do expediente. Não é fechado ou, desculpa, mas é restrito a frequência de público na casa. É um trabalho praticamente interno, o expediente é praticamente interno. E, nas terças e quintas, as sessões começam às 15h. Então, esses mesmos procedimentos são adotados, mas o expediente entre 7h30 e 1h30. Perfeito, secretário. Muito obrigada. Nós conversamos com o secretário-geral da Casa Legislativa, doutor Antônio Carneiro. Vale lembrar que nós continuamos em pandemia. Então, use máscara e também não esqueça do álcool em gel. Acompanhe todos os nossos conteúdos, as principais informações na TV Câmara de Santa Maria e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 Legenda por Sônia Ruberti